Então, meus amores, com tempinho de frio aqui na minha região, eu não sei onde vocês moram, tá com ideia? Vou fazer o bolo na piscininha, eu já vim fazendo aqui um tempinho já, mas vou fazer pra vocês hoje. Eu vou fazer dois sabores, tá? Mas, nesse vídeo aqui, eu só vou postar um, depois a gente vê o que a gente faz e a gente grava o outro, tá bom? Porque da última vez que eu tentei gravar pra vocês três sabores no mesmo vídeo, acabou que não saiu nenhum, porque eu iniciei um, iniciei outro, iniciei outro. Aí, pra finalizar, não tive memória, fiquei chateada e não coloquei. Então, eu vou gravar pra vocês hoje somente o de chocolate, tá bom? A receita é o seguinte, vou deixar na descrição do vídeo, porque eu tô dobrando, vou fazer uma receita, dá pra fazer dois bolhos no balearinho, tá? Aí eu vou fazer quatro, no caso duas receitas, e vou fazer uma outra, que eu ainda não sei se vai ser de churros ou se vai ser de paçoca. Mas eu acho que vai ser de churros, porque eu tenho um dor de leite ali, então vai ser isso, tá bom? Então, vamos lá. Vou peneirar a farinha de trigo. No caso, aqui, é pra gente ter que para uma receita. Então, eu vou peneirar mais uma xícara, beleza? Peneirando a minha outra medida. Marco, a Alice pegou o ovo, meu Deus! A gente pega essa coisa com a Alice, perto. Mãe, esse ovo tem pintinho. Tem pintinho no ovo não, minha filha. Pronto. Aqui, eu vou colocar uma colher, mais outra colher. Gente, eu tô deixando a Alice aparecer aí, que eu vi que tinha gente falando assim, Ai, Cris, eu tô saudada de vídeos que você grave, no caso, ao vivo, né? Sem narrar depois. Então, lá vai, né? Pra vocês entenderem o que acontece aqui em casa. Então, aqui tem quatro xícaras de farinha de trigo e duas colheres de sopa de fermento. Aqui, agora, vai, no caso, uma receita, uma xícara de chocolatado. No caso, duas, agora, porque é duas receitas, né? Só que lá vai um segredinho. Esse bolo, eu fazia com a chocolatada pra Maurício. Aquele furacão, como é que fala? É, aquele... Ai, vulcão, tá? Mas... Aí, gente, vamos lá. Tentei tirar a Alice da cozinha, mas não deu certo, né? Vamos lá. É... Então, eu faço esse bolo pro Maurício aqui em casa. Mas... Eu andei fazendo... Pra vender. E aí, o que que eu fiz, gente? Eu troquei, por exemplo, uma xícara de chocolatado. Eu coloquei meia xícara de chocolatado e meia xícara de chocolate 50%, tá bom? Pra não ficar uma coisa muito doce. E, claro, pra criança fica legal, fica interessante, tá? Aquela coisa mais infantil. Mas a gente quer, pra adulto, a gente tira esse doce. Sem falar que a gente não pode esquecer a nossa pitadinha de açúcar. De açúcar, não de sal, tá? Então, aqui eu preciso de duas xícara de chocolatado. Eu vou colocar duas de... De açocolatado e uma de chocolate. Mamãe! Mamãe! Então, gente, aqui em casa, gente, eu uso... É... 150% eu tenho duas marcas de preferência. Que é esse aqui. Eu paguei R$29,90, tá? No quilo dele. E pode ser aquele outro da... Da Harvard, tá? Não tem problema também. O que tiver lá, eu compro. Entre esses dois, tá? É... Já fiz até teste com outro, mas não... Outra marca, não funcionou porque... Na hora do docinho, ele tinha um comprimento de açúcar e... Dá aquele puxa. É igual o R$32. O R$32 também, em por cento, eu não gosto muito, não. Como a gente tá colocando o chocolate em pó, a gente não precisa chegar exatamente em duas xícaras. Você pode parar um pouquinho antes. Simples. Agora vamos peneirar aqui dentro, tá? Enquanto isso, eu não vou filmar pra vocês não, porque a gente vai fazer o recheio ainda, enfim, a montagem, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo e cansativo. Pronto. Parte do seco. Se falta o açúcar aqui, mas o açúcar a gente não leva nesse processo. A gente mistura bem e reserva, tá? Comprei essa bacia, gente, porque... Eu andei fazendo algumas coisas em quantidade grande, então... É mara. Reservar. Próximo passo. Aqui eu vou colocar seis ovos. Às vezes, não consigo bater tudo, não. Então, eu vou diminuindo e... Mas acho que aqui dá, porque na última vez eu vou bater seis receitas. Então, eu tive que bater em duas etapas. Mas aqui eu acho que vai dar sim. O açúcar refinado, lembrando. Vamos colocar uma dessa, tá? Se for uma receita, eu coloco só uma pitadinha de sal. Certo? Agora eu vou colocar o leite e o óleo. Que leite e óleo nada, gente? É água e óleo, tá? Só que aqui vai o óleo e a água vai pro fogo aquecer um pouquinho. Gente, como eu sou péssima de conta, eu não saberia colocar aqui, juro por Deus. O marido tá aqui do lado, mas enfim, eu não vou perguntar pra ele, tá? Aqui eu vou colocar três quartos. Eu não saberia colocar a medida de uma vez só, juro por Deus, gente. Eu vou fazer assim, fazer o quê, né? Três quartos de xícara, mais três quartos de xícara. Então, de água, tá? Esse aqui a gente vai levar pra esquentar, mas não é pra ferver, pra mornar mesmo. Também não é aquela morninha de bebê, não. Só não é pra ferver, tá? Agora vamos colocar o óleo. Essa é a parte interessantíssima. Óleo tem que ser de menos de soja. Pode ser de milho, canola. Cris é mais caro, é mais caro. Mas vai deixar gosto no seu doce. E rende pra caramba, né, gente? Né? Enfim. E aí, aqui vai meia xícara. Agora eu sei, gente, que meia xícara com meia xícara vai dar uma xícara. Viu? Como é que eu sou inteligente? Fica rindo de mim aí, não, tá? Que Deus tá rindo que eu tô rindo de mim. Ó. Opa! Prontinho no liquidificador. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou bater isso aqui. Ah, tá. Vai uma colher de sopa de baunilha. Eu vou bater isso aqui, tá? Quando bater, eu vou tirar a tampa do liquidificador. Com ele ligado bem baixinho, eu vou colocar na água que a gente levou pra aquecer. Certo? Se você colocar tudo uma vez aqui, vai cozinhar o ovo, tá bom? Depois que a gente bateu com tudo isso que tem aqui dentro, o ovo já não tem aquele efeito só de ovo. Aí a gente pode colocar nossa água fio. Então, vamos ligar. Não coloquei a baunilha, galera. Vou colocar agora. Gente, eu coloco no olhômetro. É mais como vocês estão aqui vendo, né? A gente vai colocar mentira. Porque a baunilha, nesse caso aqui, não tem aquela função da massa de baunilha. Aqui ela só entra porque ela combina super bem com chocolate. Bate. Enfim. Eu nem digo que é por conta dos ovos, não. Não tem nada a ver, sabe, gente? Pronto. Agora eu vou bater. A água que eu quero mais esquentar tá aqui. Ai, 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 ai. Gente, eu quase não bati. Por quê? Porque sim. Eu vou... Mas acho que mesmo, gente, eu dividi o líquido na... Quando eu fui bater da outra vez. O que eu vou fazer? Vou bater assim. Gente, tem que bater. Não tem jeito. Eu vou tentar fechar. Às vezes eu consigo bater um pouquinho mais. Do contrário, eu vou dividir e bater em duas partes, tá? Só um tiquinho mesmo, gente. Opa, mas... O negócio tá embaçado mesmo. Ah, deu certo. Eu queria mostrar você. Tá, tá? Aí eu coloquei a tampa, né? Aqui é importante fazer isso aqui, ó. Na lateral e no meio, ó. No fundo, tá bom? Pronto. Agora vamos falar da forma. Vou deixar só quatro aqui, porque a outra massa não vai ter em outro vídeo. Então, eu fiquei usando um bom tempo desmoldante caseiro, só que bolo de cenoura, deixa eu focar mais um pouquinho aqui, bolo de cenoura e essa massa aqui, mesmo com o desmoldante caseiro, tava ficando um pouquinho grudado. E vocês sabem que o que fica bonito é quando você vira, né? Que isso aqui que fica interessante. E não tava ficando perfeitinho. Então, gente, eu vi muita gente falando, poxa, por que eu não comprei desmoldante antes? Por que eu demorei tanto pra comprar um desmoldante? Enfim. Eu comprei e vou usar hoje. Já usei já em outras receitas, mas eu vou usar nessas aqui, que é importante. Você pode até estar usando, na forma de bolo tradicional mesmo, o desmoldante caseiro. Mas pra essa aqui, que eu aconselho você a comprar, gente, é baratinho, é caro e rende... Eu achava que fosse caro. É 30 reais, parece, mas rende muito e você não precisa estar usando em todas as formas. Por exemplo, minha massa de pão de ló não pode desmoldante, só vai papel toalha, papel manteiga. Fome. Olha, gente. E por isso que é do dodói. É do dodói, é fome, minha linda. Olha aqui, é 26 e pouco, mas rende muito. Você balança ele... Eita, tá difícil sair. E... Ó. Tá vendo? Se você for mal de vaca, você bota pouco e vem com o pincel e espalha pra garantir. Mas não precisa, gente, porque rende muito, tá bom? Agora você vai pegar uma concha... Eu vou te falar a verdade. Eu gosto de pesar, tá? Eu gosto de pesar pra não ficar um bolinho mais gordinho que o outro. Então... Gente, se não me engano, é porque eu já fiz massa de amendoim, massa de pessoa, mas se não me engano, fica 400, 600 gramas de massa, tá? Tô tirando só a tara aqui. O que é tirar a tara? A Cris é zerar a máquina. Pra quando você botar a outra, já tá ali tudo certinho, tá? Ai, gente, deu falta aqui. 420. Pronto. Nossas massas vão pro forno agora. Lindas e maravilhosas. Ok? Então, meus amores, vamos preparar aqui o nosso recheio. Já piquei o chocolate, meu amargo. É... O chocolate que eu gosto de usar é esse aqui. Tá? Gosto muito. Aqui é chocolate 50%. A minha panela tá suja assim, mas é de chocolate mesmo que eu acabei de usar. É... Essa receitinha aqui, gente, simplesmente é a mesma, praticamente, de chocolate gourmet. A única diferença aqui é que eu não vou esperar ele ficar naquela textura... Opa! Naquela textura grossa, tá certo? É só isso. E outra coisa. É... O chocolate. Esse bolo de piscininha, às vezes, você tem que afundar ele um pouco com uma colher pra caber mais recheio. Mas... É... Ah, tá. Pra ficar um pouquinho mais doce, o que que eu faço? Eu não... Não coloco a... Só coloco pra duas caixas de leite condensado, só coloco três. De creme de leite. Não é regra. Você pode colocar quatro também. Eu só vou colocar três, porque eu quero que fique mais doce um pouco, até porque não vai lá mesmo a quantidade que iria em um bolo, tá? E não tem mais de uma camada, que o bolo sempre tem mais de uma camada. Aqui eu vou colocar o creme de leite. A marca que eu gosto de usar não é novidade, que é essa aqui. Mas também, se não tiver no mercado ela, compro outra de boa, tá? O ideal é que você misture bastante antes de levar pro fogo. Até que nesse aqui não acontece, mas se tem creme de leite, que às vezes fica empelotado depois de cozinha, fica com as bolinhas como se você tivesse colocado farinha no recheio, entendeu? Então você mistura bastante, galera. De muito, né? Pra depois levar pro fogo. Então é a mesma recheita, praticamente. A única coisa é que eu vou deixar aquele ponto grosso. Deixar um ponto mais ralinho, tá? E aí depois eu coloquei todo o creme de leite aqui, misturei bem misturado, coloco o nosso chocolate e vou pro fogo. Daqui a pouco eu volto e mostro o resultado pra vocês. Prontinho, galerinha. Desliguei. E eu fico mexendo até eu perceber que não tá mais grudando, tá? E ele não tá pra recheio, viu? Ele tá uma coisa mais molinha mesmo, que é o que a gente quer pra esse tipo de bolo. Certo? Olha, esse aqui, vou te falar, essa cobertura não é o que eu usava pra fazer o bolo vulcão com o Maurício, não. Que eu usei algumas vezes, não, tá? É outra. Essa aqui, quer dizer, essa aqui é a gourmet. Mas depois eu gravo vocês aqui no vulcão. Na verdade, escanteio, eu já não vendi bolo vulcão ainda, gente. Sério. Pronto. Tá vendo? Agora eu vou colocar na vasilha e eu cobrir com plástico e esperar mornar. Como tá friozinho aqui, eu não vou esperar a cobertura esfriar totalmente. Quando ela estiver mornir, eu entrego. Então, galerinha, por precaução, eu passo a faca só aqui na lateral e não deixo ele esfriar totalmente. Eu desenformo o mundo, tá? E aí eu viro. Não, vamos lá. Eu vou passar... Eu já passei o link do aplicativo. Calma. Não, esse aqui eu não tinha passado a faca ainda, tá? Gente, unte bastante aquele meio. A gente ficou preocupado, às vezes, só com essa lateralzinha. Só que o meio a faca não consegue alcançar. Então, vamos ver se deixando esfriar um pouquinho mais, a gente consiga, tá? Ó, viu? É só a pressa mesmo da pessoa. Ficou um pedaço engrudado aqui, mas nada que a gente não possa devolver e ele nem vai aparecer, gente. Tá? Olha aqui, ó. Perfeitinho. Se a cabeça tivesse um pouquinho mais de paciência, eu teria conseguido todos desse jeito. Mas, se um sacado aconteceu comigo, não é problema. Não dá... Não arrume problema. Na própria decoração, você vai consertar. E, inclusive, esses dias, aconteceu isso comigo, né? Com o de chocolate. E, nessa maneira de querer consertar na decoração, eu tive encomenda de mais dois. Porque a pessoa gostou muito, né? Então, tá ótimo. Quer esfriar e entrega? Aqui tá chovendo. Então, eu vou morno mesmo, já vou rechear e entregar. Beleza? Então, galerinha, olha só o nosso recheio. Eu coloquei com plástico, cobri com plástico, levei pro congelador pra esfriar um pouco. Ele não tá quente nem tá morno. Ele tá bem. Na verdade, ele tá com temperatura gostosa, tá? Mas isso aqui é porque eu vou postar agora e tenho certeza que eu vou vender agora. Mas, no seu caso, você espera esfriar um pouquinho mais, tá? E é só colocar. E é aquela dica, coloca e depois pesa, pra não ficar um maior do que o outro. Aqui eu coloquei quatro colheres de sopa. Aí, eu vou dosando. Zombo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Sucesso hoje, amanhã e sempre. Olha o meu Instagram, hein? Rumo aos 10 mil seguidores. Beijo, beijo, beijo.